Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estou aqui para gravar com vocês nosso último vídeo de 2021 e vai ser o vídeo de reprovados do ano, gente. Hoje eu trouxe para vocês oito produtinhos que eu testei esse ano e, digamos assim, foram decepções. Produtos que eu não gostei tanto do resultado no meu cabelo. Já deixa muito like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, se inscreve no canal também se ainda não for inscrito e vamos lá para o vídeo. Quero começar esse vídeo avisando para vocês, para você ficar até o final do vídeo, para não perder nenhum dos produtos que eu vou falar nesse vídeo para vocês e também porque no final vai ter um recadinho, uma mensagem super especial para vocês. Então vamos lá começar com o top de reprovados. Esse nome de reprovado, gente, eu sei que é muito pesado, assim, reprovado, é um produto que eu reprovei, que eu não gostei. Alguns desses produtos, inclusive, gente, não é que eu odiei, não deixaram meu cabelo ruim nem nada assim, mas eu sempre crio altas expectativas para todos os produtos que eu testo, para alguns em específico, eu crio mais expectativas e com esses eu acabei me decepcionando. Já outros deixaram meu cabelo assim, meu Deus, que distância dos produtos depois disso. Então vamos lá começar esse top. E assim como eu fiz para o vídeo de favoritos, vou começar, né, dos produtos que eu testei do começo do ano. Na verdade, graças a Deus, do começo do ano não teve muitos produtos reprovados. Eu vim reprovar os produtos já agora do meio do ano para o final, então todos os produtos que eu vou falar para vocês, tem vídeos sobre eles aqui no canal, nem todos têm vídeos específicos, mas todos têm registrado em vídeo para vocês aqui no canal. O primeiro foi uma máscara, gente, a máscara de vitamina C da Nina Secrets com a seda, gente. Eu já tinha testado o shampoo e condicionador da linha, gostei muito do resultado, achei o resultado maravilhoso, mas aí quando eu fui testar a máscara de tratamento, gente, meu cabelo ficou super ressecado. Tentei usar a máscara com shampoo e condicionador, não deu certo também. Eu acabei desapegando. Para a pessoa que eu dei, deu super certo, então ainda bem. Mas o meu cabelo, assim, gente, ele detestou aquela máscara de um jeito que até hoje eu fico pensando, como é que deixou minhas pontas tão ressecadas? Eu já contei isso para vocês, que a máscara, ela não tem, assim, poder de ressecar o cabelo. Mas pode ser que ela não hidrate o suficiente, e isso pode acabar dando esse aspecto de cabelo ressecado, né, que é o que costuma acontecer. E desse reprovado, eu acho que o menos mal, o menos mal é ter sido uma máscara baratinha, sabe? Como era uma máscara bem baratinha, então tudo bem. E aí eu acabei dando também shampoo e condicionador, porque eu fiquei com medo, sabe? De usar depois tudo junto, separado, e meu cabelo não aceitar mais. Então faz tempo, faz um tempinho já que eu desapeguei desse produto, e ainda bem que para a pessoa que eu dei, deu super certo. Segundo reprovado do ano, gente, esse produto deixou meu cabelo, assim, um terror. Eu fiz vídeo para vocês aqui no canal, registrando nos segundos, ou foi o terceiro teste que eu fiz, eu não vou lembrar com certeza agora, mas vou deixar aqui nos cards, que foi da máscara da Novec Superfood, Cacau e Amêndoas. Gente, pensa numa máscara que deixou meu cabelo super, super estranho, sabe? Ficou muito ressecado, ficou muito esvassado, ficou muito poroso. Em resumo, ficou muito ruim, meu cabelo não ficou bom. Fazia tempo que não ficava daquele jeito com a máscara. E eu já tinha tido outra experiência parecida com a Novec, gente. Depois dessa daqui, depois desse teste, eu não quis mais nem saber. E eu fiquei tão decepcionada, gente, com essa máscara, porque eu esperava, assim, tudo dela, pelo que eu via nas resenhas e tal. Ainda bem que também foi um produto bem baratinho, mas o meu cabelo, ele já tinha um histórico, assim, de não se dar com alguns produtos na Novec. Na verdade, eu já tinha me dado muito com a de colágeno e com aquela outra reparação, reparação total? Não vou lembrar agora. Não, beleza pura, que reparação beleza pura. Aquelas que eu tinha testado com vocês no começo do ano passado. Só que aí, em 2019, eu tinha testado a de babosa e meu cabelo também não aceitou. Não sei porquê. Com algumas, ele se dá, com outras, ele não se dá. Eu saí que depois disso, eu fiquei com receio de testar de novo produtos da Novec e decidi deixar de mão, sabe? Já tem um tempinho que eu não testo os lançamentos e acho que vai continuar assim, até eu ter coragem de usar um produto de novo, porque eu fiquei com muito medo de dar aquele aspecto ressecado, embolado. Não hidratou o suficiente. Parecia que eu tinha lavado, acho que nem só com shampoo, sabe? Tem shampoo que eu lavo, que não deixa o meu cabelo como aquela máscara deixou. Terceiro repravado do ano, gente, foi um kit da OX, O Poder das Plantas. Eu vou deixar pra vocês aqui, é uma versão nutritiva com óleos e deixou meu cabelo, tipo, essa máscara da Novec deixou, sabe? Muito ressecado, muito esboçado, as cutículas muito abertas, o cabelo super poroso. Foi um kit que eu criei altas expectativas pra testar. Usei uma vez, usei duas vezes, usei três vezes e meu cabelo não aceitou. Por isso, eu até desisti de fazer resenha desse produto pra vocês aqui no canal. Eu cheguei a compartilhar em outro vídeo, né, que tinha tido essa experiência negativa com o produto e tal, mas eu fiquei também com receio de testar outros produtos da OX. Confesso pra vocês que eu tô bem tentada a testar o kit que eles lançaram de ácido hialurônico, mas eu acho que vai ficar agora só pro próximo ano, porque essa outra opção eu acho que já vai dar mais certo, já que meu cabelo reage muito bem a ácido hialurônico. Então esse foi o terceiro repravado de hoje. Quarto repravado foi mais uma máscara com vitamina C, e aí eu cheguei à conclusão que meu cabelo odeia vitamina C e ama ácido hialurônico. Foi a máscara de vitamina C, gente, com vitamina C da Fora Verlize. Eu não sei o nome certinho, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Eu havia testado essa máscara em um dia que eu fiz detox, tem vídeo até com vocês aqui no canal, que eu fui pro pedal, aí a gente chegou e eu fiz detox e fiz o uso dessa máscara de vitamina C. No dia meu cabelo ficou um pouquinho estranho, sabe, ele não ficou tão legal, mas não ficou ressecado. Só que eu fui testar a máscara de novo e o meu cabelo ficou todo embolado, cheio de nó, com esse aspecto, sabe, de não hidratar o suficiente, de o cabelo ficar muito esboçado, muito fino e poroso. Então eu testei de novo e de novo. E aí depois do terceiro ou quarto teste, cheguei à conclusão que meu cabelo não gostou. Meu cabelo detestou a máscara, realmente não deu certo. E aí eu também já passei ela pra frente, já dei pra outra pessoa, que deu muito certo também no cabelo. Então ainda bem, meu cabelo realmente não gosta de produtos com vitamina C. E eu vou levar isso em consideração quando forem lançados, né, quem sabe próximos lançamentos com vitamina C eu já vou passar longe, sabe, vou mais pro ácido hialurônico mesmo. Quinto produtinho foi a linha de gengibre da Adobe, gente. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Eles lançaram linhas novas com um design, assim, bem diferente. Eu resenhei pra vocês aqui a versão, acho que nutrição mais bambu, alguma coisa assim, força mais bambu. Vou deixar nos cards também a resenha. Eu amei aquele kit, mantenho o shampoo e a máscara, porque foi um kit que deu muito certo pro meu cabelo. Foi uma das primeiras resenhas que eu trouxe. Assim que eu cortei meu cabelo, curtiam aqui junto com vocês. Eu amei o resultado no meu cabelo. Mas essa versão de gengibre, gente, deixou meu cabelo tão ressecado. O shampoo até limpo, assim, na medida. Tentei usar contra os produtos e foi bem ok. Mas o condicionador, ele é muito leve. Ele não hidrata do jeito que eu gosto. Deixou meu cabelo muito esboçado, muito ressecado, muito poroso. E aí, depois de fazer alguns testes, acho que eu cheguei a testar umas quatro vezes, eu decidi que também não ia trazer resenha pra vocês, porque foi um kit que eu tive que reprovar, que eu não curti o resultado no meu cabelo. O sexto produtinho, gente, foi o creme Dona Scala, na versão nova 3 em 1. Eu comprei esse produto com altas expectativas, porque na época que a máscara foi lançada, eu amei. Fiquei apaixonada pela máscara, achei que tratou bastante o meu cabelo. Tem resenha aqui no canal, uma resenha antiga, acho que de 2019, que a capa soou até apertando, assim, o pote da máscara e ela saindo super consistente. Mas, gente, esse creme de pentear, assim, não deu certo. Ele funciona como pré-pull, como qualquer coisa, assim, vai funcionar. Até misturinha caseira funciona. Mas como máscara, como condicionador, não deu certo. Ainda bem que também foi bem baratinho. Aí foi uma decepção, assim, mais em cunda, foi tipo 6, 7 reais. Eu testei, não curti o resultado e achei que também não era válido compartilhar a resenha pra vocês. Eu acho que eu vou manter, mas pra usar como pré-pull pra aplicante de ir pra academia. Mas pras outras coisas, aqueles que propõem, sabe, o creme de pentear, proteção térmica, eu não curti. Não curti como finalizador, nem condicionador, muito menos co-wash. Penúltimo produto desse top, gente, é uma máscara da Yinza. Vocês sabem que eu sou muito apaixonada pelos produtos da Yinza. Principalmente a máscara Whey Fit Cream, que eu postei aqui pra vocês já no canal, resenha dela. Uma das que eu mais recomendo pra reposição de massa. E aí eles tinham me mandado, né, eles ficam me mandando alguns produtos, sempre que eles lançam, pra eu testar, divulgar e tal. E eles mandaram essa máscara e eu tive esse resultado, o mesmo resultado que eu tive com esses produtos reprovados. Essa sensação de o cabelo não tá hidratado, de o cabelo tá muito ressecado, muito esboçado. Eu testei, assim, várias vezes. Era uma máscara bem legal, porque a proposta dela é só um minutinho de ação. Então a primeira vez que eu testei, eu achei, bom, é uma reconstrução, meu cabelo não reagiu bem. Testei de novo e de novo. E o cabelo sempre ficava muito poroso, sabe, muito áspero, embolando, com muito nó. É o tipo de reconstrução que eu, Larisse, não gosto. Então eu preferi passar pra frente pra alguém que tá com o cabelo mais danificado, e que eu acredito que vai sentir mais diferença com o uso dela. E fiquei só com a outra versão que eles me mandaram, que é a One Minute Liss. Que ela é própria pra deixar o cabelo mais lisinho, sem frizz. Aí essa eu já curti bem mais. E o último produto do nosso top de reprovado, gente, foi a touca Nero. Depois daquela experiência que eu tive com a touca Nero, gente, eu não consegui mais usar. E eu coloquei nesse top porque foi um produto, foi um acessório, né, que eu criei altas e altas e altas expectativas pra poder usar. Tava, assim, esperando que eu tirasse meu cabelo da touca e ele estivesse desse jeito aqui que vocês tão vendo nesse vídeo. Mas eu acho que por conta do meu cabelo ter camada, a forma que eu coloquei, e tudo mais que vocês comentaram lá no vídeo também, não deu certo. Então eu tive que reprovar essa touca Nero. Fiquei com medo, inclusive, de usar de novo. Sou mais a favor, sou mais fã da touca de cetim. Que eu uso, passo o dia com ela, meu cabelo fica assim, ó, quando eu tiro da touca. Fica bem alinhado, fica sem frizz. Não gostei da touca Nero pra dormir, me incomodou muito durante a noite. Me deu dor de cabeça, apertou minha cabeça, ficou toda marcada, o cabelo ficou todo estranho. Se eu tivesse dormido sem touca naquele dia, meu cabelo tinha ficado muito melhor do que dormindo com a touca. Então foi um acessório que eu reprovei, mas no próximo ano eu pretendo testar a outra versão, né, se vocês quiserem, inclusive, aquela outra versão que você faz caseira, né, com touca de meia, sem ser aquela touquinha. Porque eu vi que aquela que eu comprei é bem baratinha, bem simples, o material não é tão bom, algumas pessoas comentaram isso, então quero testar, quero dar uma nova chance, mas não pra aquela que eu tenho, quero dar uma chance pra outra. E desde aquele vídeo que eu postei pra vocês, eu nunca mais, gente, usei a touca. Nunca que eu botei ela, eu deixei ela lá. E esqueci, sabe, que ela existe, nem tentei dar outra chance, porque pra passar o dia, pra mim, é muito melhor a touca de cetim, muito mais funcional, e pra dormir também, não quero mais nem saber de touca, né. Então esses foram os reprovados, gente, desse ano, produtos que eu não gostei, não curti o resultado no meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Antes de finalizar o vídeo, quero muito, muito, muito agradecer a todas vocês por esse ano incrível que nós passamos juntos, gente, atingimos a nossa marca. De 100 mil inscritos aqui no canal, temos plaquinha. E a meta agora, o próximo ano, se Deus quiser, é no mínimo de 200 mil inscritos até o final do ano. Quero muito agradecer, gente, a parceria de cada um de vocês por sempre estarem aqui comigo. Acompanha de vocês em todos os vídeos, todos os comentários, todos os likes, eles são muito importantes pra mim, eu amo vocês demais. Sou muito grata por esse trabalho. Esse foi, gente, o meu primeiro ano, assim, completo, realmente trabalhando com a internet. Esse foi um ano maravilhoso, gente, um ano incrível, profissionalmente, o meu trabalho aqui no YouTube e no Instagram. Eu sou muito, muito grata a cada um de vocês. Espero que vocês tenham uma virada de ano, né, um fim de ano incrível. Desejo um ano novo maravilhoso pra todas vocês. Quero muito ter todos vocês aqui, ó, no começo do ano de novo. Nós paramos agora, dia 28, né, esse é o último vídeo desse ano aqui no canal. E aí nós voltamos no dia 4, tá? No dia 4 já tem vídeo aqui no canal, já anota aí, ó, na tua agenda. Nosso primeiro vídeo do ano vai ser no dia 4 de janeiro. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. E eu espero e quero que o próximo ano seja tão maravilhoso quanto esse ano foi pra todas nós. Muito sucesso, muito amor, muita paz, muita saúde pra todas vocês, gente. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que seja um ano novo incrível pra todas nós. E é isso, gente. Um beijo enorme, um muito vocês. Até o próximo vídeo, próximo ano. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho